E aí galerinha, belezinha? Alex, vamos ver se é um pedaço e... Meu Deus do céu, hein? A seleção tá uma merda, a seleção brasileira das Olimpíadas! Mas foram bem aí, golearam, jogaram bem, vamos ter uma expectativa boa aí, né? Pra próxima partida. Se vai vir o ouro, bom, se for contra a Alemanha, eu não sei não, mas... Eu vejo que a seleção tá muito próxima de conseguir alcançar o seu objetivo, né? Melhorou muito, o Neymar melhorou muito, os Gabriels melhorou muito. Vejo que a seleção tá no caminho certo agora, mas tem que jogar mais solto, eu não sei. A seleção parece que tá jogando com freio de mão puxado, esse treinador também não é lá essas coisas, então eu não sei. Não tem muito o que se esperar. Ou comentar, né? Vamos ver aí na próxima rodada aí, se a seleção vai pra frente ou vai pra trás. Vamos passar pra semifinais ou não. Bom, galera, é isso. Deixa aí embaixo aí nos comentários, né? Curta, compartilha, comenta e... Bom, é isso. Se inscreva no canal, se inscreva no canal do... Receitas da Tia Sol, tá? O bicho tá pegando aí, vamos pra cima, hein? Fui! Um abraço, falou!